Falar um pouquinho dos seus cursos, cara. Você também é um cara que está sempre trabalhando com curso online, venda e tal. Importante divulgar, mostrar esse trabalho. Fala um pouquinho disso. É, agora, nesse lance da quarentena, isso ganhou uma importância maior. Nesse momento, né? Pois é, acho que uma forma de tentar facilitar o acesso das pessoas a isso é a internet. A gente sabe que ela não chega a todo mundo. Não é todo mundo que tem uma boa internet no telefone, beleza. Mas é uma forma da gente conseguir dar acesso. E é mais no momento que o mais responsável é a gente ter o mínimo de circulação possível. E aí eu desenvolvo já alguns anos nessa pesquisa com música africana e brasileira e reggae através da guitarra. Essa interação, eu fui duas vezes a Moçambique, eu fui ao Malho uma vez. Inclusive, a gente foi junto com o Ponto de Equilíbrio. Fui ao Mali, a Burkina Faso, que são países no oeste da África. A gente estava ouvindo aqui antes do podcast umas músicas de lá, que tem uma força muito grande na guitarra e que tem muito a ver com a guitarra da paraense, tem muito a ver com a guitarra do reggae e tem muito a ver com a minha linguagem, que eu desenvolvi ao longo desses 20 e poucos anos no Ponto de Equilíbrio. Foram 15 no Ponto e seis anos que eu estou trabalhando com o meu trabalho solo somente. Assinatura André Sampaio, né? Está ligado, né? Mandinga bem na área, mano. Então, assim, isso está muito ligado. E aí a galera sempre perguntava, pô, como é que toca essa frase? Qual é o efeito que você usa e tal? E aí a gente fez um... Eu estou com um curso já, né? Mais do que meio do caminho andado, com aulas online de guitarra reggae, Afrobeat e fusões Brasil-África. A gente já está com o primeiro módulo em fase de edição, que é o Focado no Reggae, em que eu trago vários exemplos e mostro como que eu construí isso e dou as ferramentas para as pessoas poderem fazer as suas pesquisas e desenvolver a sua linguagem, que eu acho que é o mais importante. E é isso que você falou, né? Eu acho que é importante ter referências, né, cara? Eu acho que a gente tem uma... A gente vive uma época de personalidades, né? Da rede social e tudo mais, que podem ser influências muito positivas ou não, né? E eu tento, com a rede que eu tenho, com a rede que os amigos próximos têm, com essa rede que a gente está fazendo aqui, ser uma boa influência, né? Para que as pessoas... Eu acho que é isso. A gente começa de dentro de casa, né? Aí depois vai para o bairro, depois vai para a cidade, né? Para o país e para o mundo. E essa transformação, eu só acredito, assim, de verdade. Então, assim, a gente está com esse curso. A gente foi contemplado no edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio, no ano passado, né? Que foi importante. É importante dizer isso, né? Tem algumas iniciativas, né? Não foi pela Lei Aldir Blanc, mas também é uma iniciativa muito importante. Porque é isso, né? Não adianta a gente falar, pô, a gente precisa ficar o mais possível isolado, sim, mas a gente precisa ter ferramentas para continuar trabalhando, né? É para isso que existe. E para isso que existe imposto, governo, isso tudo, né? E trazer, eu acho que para mim, trazer essas informações da guitarra, de como toca, de onde vem, é uma forma de estar falando desses povos, né? Dos povos mandinga, por exemplo, lá da África do Oeste, que são exímios tocadores de guitarra e que influenciam muito a guitarra que a gente toca aqui, embora a gente sempre reconheça, tem referência do tambor, né? Com a África, mas tem muito essa parada. E, ao mesmo tempo, pô, trazer para as pessoas o que que isso... Sabe? Eu acho que é uma forma de quebrar esses preconceitos, assim. É, e uma riqueza cultural, né? Que o reggae é a música do doidão, pá, sabe? E a gente sempre trouxe isso. A gente, inclusive, sempre foi uma coisa que incomodou a gente, né? Tipo, a galera tá achando a gente de doidão, de maconheiro, de não sei o quê. Sendo que o que a gente sempre trouxe foi uma coisa de conscientização. Diversão, sim, mas com conscientização, né, mano? É, sai. É, a mim, pô, me gosto muito, por exemplo, de Chico Science, dessa galera do Mangue e tal, porque é muito isso. É uma galera que fala, assim, bota o dedo na ferida, mas sempre de uma forma descontraída, de uma forma swingada, né? Fazendo festa. E aí, nos lugares de África que eu fui, eu me identifiquei pra caramba por isso também. E na Capoeira, a gente tem muito isso, né? Na Capoeira Angola, meu mestre Célio Gomes também, a rapaziada angoleira aí que tá assistindo. Pô, tem muito essa parada, você tá ali cantando. Então, a forma do saber, assim, a sua pergunta foi sobre os cursos, né? Esses saberes todos são saberes que a gente aprendeu na oralidade, né? Como os mestres, como na bateria de escola de samba, como na bateria de capoeira, nos conhecimentos musicais de terreiro, que eu também faço parte. Então, isso é uma coisa muito da oralidade, você tem que vivenciar aquilo. Agora, a gente tá num momento que a gente tá longe. E a gente tem essas ferramentas que a gente pode multiplicar. Então, é por esse caminho aí que eu tô seguindo e tem dado frutos muito legais, né? Pô, bem bacana. Aulas online, essas paradas também, assim. Embora a gente precise também do calor humano, né? Mas, assim, é usar essas ferramentas, né? É importantíssimo, né? Passar com esse divulgar, passar, compartilhar o conhecimento, né? Muita gente não compartilha, né? Achando que vai ser o mais esperto com aquela informação. Você será mais esperto compartilhando a sua informação, sua sabedoria, o que você aprende. Pra gente ter um mundo igual, né, cara? Com a questão dos conhecimentos. E é isso. É isso que eu acredito.